Música Meu príncipe, bom dia! Todo dia você não levanta cedo, acorda todo mundo Hoje que é pra você acordar cedo, Benjamin 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 Ô meu amor Mamãe Ô mamãe Benjamin Príncipe Bom dia Bom dia meu amor Pra escola Vamos levantar pra Tomar um banho Vai pra escola hoje Bom dia Bom dia Bom dia de mamãe Fala bom dia mamãe Vai dar a benção não mamãe Dá a benção de mamãe Como é que fala Como é que fala? Fala bem sua mamãe Vai pra escola não Vai estudar? Oi Olha Rapaz Rapaz Eu fiquei aqui atrasada As aulas começam 7 e meia Eu saí daqui Já era Já são Deixa eu olhar aqui Já são 10 e 27 Tá marcado Tá marcado pras 10 e meia Assim Bem agradável Tava aquela embolação Só tinha lá 10 crianças na sala Só tinha uma criança chorando Meu filho não era aquele chororô de gritaria Era um choro assim Bom pessoal Ele tá ali ó Acabou de chegar Não chorou né mãe Na escola Você chorou? Não Não falei não Não falei não Vou pra praia Ai você não chorou Ai você quer ir pra praia agora Ele tá falando gente Porque ele não chorou Ele agora merece papai E ganhar um patinete Pode uma coisa dessa? Aí aqui ó Tá a mochilinha Que ele foi agora de manhã Né? Pra escola do município Aí aqui dentro eu botei Sabe? Uma fraldinha de reserva Umas duas cuequinhas Que eu fiquei com medo De ele né? Fazer xixi na roupa e tudo Mas Deu tudo ok A professora falou que ele não chorou Que ele ficou lá uns 15 a 20 minutos No cantinho amuado Mas Não chorou Então Tô feliz né? Por essa vitória Agora vamos ver amanhã Que amanhã começa a aula Da escolinha particular Agora a tarde Hoje a tarde Melhor dizendo Agora não Hoje a tarde Calma Benjamin Eu vou pra reunião E depois eu conto pra vocês Como foi a reunião É A reunião Foi Perfeita É Lá teve dinâmica Sabe? Foi uma Maravilha Ninguém queria sair de lá Nenhum dos pais Foi tão gostoso Que ninguém queria Ir pra casa Isso Na segunda Na Segunda-feira Gente Porque hoje Já é quarta-feira Então Não deu pra mim filmar segunda Então Foi maravilha A reunião Lá explicou tudo Explicou Principalmente para os pais De primeira viagem Que cada criança desenvolve E aprende No seu ritmo No seu tempo Então não adianta A gente ficar achando Que vai chegar em dezembro E as crianças vão estar Ó Se formando Já vão saber ler Isso aqui Não Porque agora não é Não é o ano de eles aprenderem A ler É o ano de eles Aprenderem A se desenvolver mais Ou seja É Saber mais Tá no meio É Se socializar Melhor dizendo Né E aprender Pelo menos Algumas coisas Dizer pelo menos É O que é O nome das frutas Nessas coisas assim Não escrever Mas pelo menos Saber né Algumas coisas básicas Então Foi isso né Acabou Nos orientando É Na Terça-feira Na escola do município Não deu pra me filmar de novo Porque o Benjamin gente É Já acordou Por ele mesmo Bora mamãe pra escola E tudo aí Foi uma correria A gente ainda acordou um pouquinho atrasada Aí eu levei ele com o pai Aí quando chegou lá Ele já deu tchau Não queria nem que a gente ficasse lá Tudo bem Conversei com a professora Deixei ele lá bonitinho Aí as mesmas duas crianças Da segunda que tava chorando Tava ainda chorando lá Naquele dia Só essas duas Mas tudo bem Aí fui pra casa Fui na livraria Comprar o material Da escola do município Que eu achei um absurdo Da escola pedir papel de ofício Como é do município Eu acho que é obrigação Do município Na minha opinião né Tudo bem A gente comprou Aí só que Eu enfrentei uma fila Acabei Chegando atrasada na escola Cheguei 10h40 Era pra pegar ele 10h30 Benjamin Já tinha tentado fugir gente Porque todo mundo Tava indo embora E ele não Aí eu conversei com ele Aí ele pediu desculpa Desculpa mamãe Eu achei que você não tinha E ia vir me buscar Tudo bem Aí vim pra casa Deixei ele brincar um pouco Lógico Como a gente chegou aqui E ainda ia dar 11h Ele brincou Até umas 12h10 É 12h10 Dei banho Dei almoço E fui levar ele na escola À tarde Que é a particular A escola começou em 15h E Essa semana vai sair Às 15h E ontem Como foi o primeiro dia de aula No caso Da escola particular Na terça Era pra os pais Ficarem lá com eles Como era o primeiro dia de aula A escola pediu Pra gente ficar com eles Então foi maravilhoso Esse dia Nossa foi uma tarde Maravilhosa Brincamos Os professores fizeram várias dinâmicas gostosas Que inclusive eu já comecei a fazer ontem à noite essa dinâmica aqui em casa Que pediu pra gente estar fazendo e o Benjamin pediu Mamãe faz aquela brincadeira assim Nossa foi muito divertido É Benjamin ontem até Aprender algumas coisinhas que eu nunca tinha feito com ele Esse processo E ele acabou Aprendendo E agora tá até os irmãos já acordou mesmo fazendo essas Essa Sabe Essa dinâmica que a professora pediu pra ele tá assim melhorando na No desenvolvimento É Sim Tudo bem Brincou 14h45 Teve o lanche coletivo Forrou lá o chão Da sala Pra todos os pais Tá assim colocando o lanche que levou Porque pediu pra gente tá levando assim um lanche coletivo Aí todo mundo saiu dividindo As criancinhas Você quer banana Você quer maçã Você quer uva Você quer... sabe Todo mundo oferecendo É Uma ou outra Benjamin gente Eu levei cinco maçãs Que era pra poder ele dividir Vocês acreditam que Benjamin mordeu as cinco Aí eu tive que explicar a ele que não é assim Que tem que dividir pro próximo e tudo e oferecer Aí quando ele foi oferecer tava tudo mordido Mas teve uma criança que aceitou assim mesmo A gente foi e cortou a parte mordida e deu Hoje é quarta-feira Já levei o Benjamin ali na escola do município pela manhã Cheguei lá hoje gente Na turma dele de manhã tem 16 alunos Cheguei lá Benjamin Ô a turma A maioria gente Só não tava chorando Benjamin e mais três O resto tudo chorando Ué Foi chorando pra tudo que lado Normal Normal mas tudo bem Falei Benjamin vai chorar Porque tá vendo o outro chorando né Benjamin Pode ir mamãe Eu não vou chorar não Aí deu beijo Deu beijo Deu beijo nele Ele me deu Deixei ele lá Aí vou saber agora Ou no instante Quando for umas dez e meia Que eu for buscar ele Como foi E a tarde gente Eu vou levar ele assim pra É o primeiro dia de aula dele mesmo Sozinho na particular Mas eu creio que ele não vai chorar Mas eu conto vocês Eu conto pra vocês mais tarde Como é que foi Pra tá se fechando Esse vídeo dos primeiros dias De aula do beijo Então até mais tarde Gostei Gostou mesmo Gostei Gostei É muito bom E como é lá a escola É brilha Você chorou Chorei não Ah Por que você não chorou Porque você é um rap É menino Quem chorou É menino chorou E você é gordita Eu gosto Você gosta Eu gosto Nossa É menino Ela quebra É menino Bom pessoal Hoje é sexta-feira Eu vou contar pra vocês Como é que foi A tarde da quarta-feira do Benjamin É quarta-feira à tarde Que eu levei ele pra escola do particular É Eu achei que ia ser difícil Porque era o primeiro dia de aula dele lá sozinho E Pra o Benjamin não foi Graças a Deus Pra ele e pra outras crianças Nesse dia lá Só umas três a quatro crianças Tava chorando Mas depois inquietaram Foi tudo tranquilo Eu peguei ele às quatro e quarenta e cinco É Ele não queria nem vir da escola Falou que tinha gostado E contou tudo Falou que tinha pintado papai, mamãe E Pra mim Ó O Benjamin me surpreendeu Na quinta-feira Eu levei ele pra escola É Pela manhã do município É Quinta-feira Foi o dia do chororô Na escola do município É Só tinha Benjamin E mais uma criança Que não estava chorando O resto Na sala tem dezoito crianças O resto tava tudo chorando Mas daí tudo bem É normal, né Adaptação Tudo Mas aí ele ficou lá tranquilinho Fui buscar ele às dez e meia Aí ele me contou como foi Que tinha merendado Que merendou a escola A merenda que deu A merenda que levou e tudo Tererê A tarde eu fui levar ele Na particular A mesma coisa A gente foi a particular A tarde Por incrível que pareça Foi um chororô Os coleguinhas dele Só ele A filha A filha de duas colegas minhas E um menino Que eu não sei de quem é filho Que não estava chorando E na turminha tem dezoito alunos também E o resto tava tudo chorando E aí foi um... Eu imagino como é que não foi para os professores E também para as mães Como é que não ficaram com o coração Mas graças a Deus Na escola particular Também aconteceu isso Já ia começar a aula Então tava tudo tranquilo Aí dez e meio Fui pegar ele Tudo tranquilo de novo A professora falou que ele não enjoou Graças a Deus Então... Só tenho mesmo que ficar né Contente que a adaptação dele está sendo ótima E na... E na... 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 Na escola particular Levei ele tudo tranquilo Hoje Foi o banho de mangueira É... Acabaram que... Só tomaram... Molharam ele Algumas crianças rapidinho Porque o tempo fechou Mas Benjamin gostou Falou que tinha tomado banho Tudo Então gente O que é que eu tenho a dizer dessa semana? Foi uma semana que eu achei que seria difícil Mas foi pelo contrário Foi difícil Foi pra mim Porque eu fiquei aqui em casa pensando Oh meu Deus Como é que tá lá? Sendo que os professores falaram Que se acontecesse alguma coisa Eles chorarem muito Ligar né? Então graças a Deus Não ligaram Porque o Benjamin ó É... Não chorou Tá sendo uma adaptação perfeita Em ambas escolas Ele... Pelo contrário Ele acorda de manhã cedo E já pede pra ir pra escola Gente Ele vai contente E chega lá E ainda me dá um tchauzinho Então... Eu estou gostando muito Dessa adaptação Se houver alguma mudança Que eu peço a Deus Que não tenha nenhuma mudança Que continue assim Eu conto pra vocês Em algum vídeo Então... Espero que vocês tenham gostado Daí né? Eu comunicando pra vocês Como foi a adaptação do meu filho Um super beijo pra vocês Se você ainda não é inscrito gente Se inscreva Clique no sininho Para ficar bem informado de tudo E vocês gente Que já é ó... Dê aquela curtida gente Então até o próximo vídeo Um super beijo Tchau